Cinema, teatro, televisão, música, podemos dizer que o nosso entrevistado, o ator Heriberto Leão, circula por todas essas artes. Qual o seu critério para escolher os seus trabalhos? Me apaixonar por eles e fazer algo que eu gostaria ou de assistir, ou de escutar, ou de presenciar. Sempre que eu leio algo que eu gostaria de ser espectador, eu falo, estou dentro. E se eu sentir que eu não gostaria de assistir aquilo, aí eu declino. Tem alguém na sua cama, e eu acho que eu sei quem é. Menestrel do Capiroto! Quando a gente dá uma busca no seu nome para preparar uma entrevista, a palavra galã está colada no seu nome. Isso te incomoda? Isso é parte do seu trabalho? Como eu nunca me vi como um galã, eu acho que é um bônus. Eu fico feliz, entendeu? Mesmo porque agora eu estou com 50 anos, Então eu acho que eu prevejo personagens muito mais distantes dos galãs que eu fiz, e isso me interessa muito. E, ao mesmo tempo, isso me trouxe, isso me deu a minha jornada. A minha jornada veio a partir desse lugar de galã. Mas como eu nunca fui, então é um bônus. Está tudo certo. Eu já lhe disse que a senhora é a coisa mais linda desse mundo. O Heriberto estreou no cinema com o filme Onde Andará a Dulce de Veiga, do Guilherme de Almeida Prado. Filme que tem Carolina Dickmann, Maite Proença, Cristiane Torlone. Bruno Leal Maia. Como foi essa experiência? Uma estreia com o Guilherme, que tem toda a sua trajetória na boca do lixo, e depois ele constrói uma cinematografia absolutamente original e singular, com uma linguagem única. Foi uma grande viagem, literalmente. Um texto, um livro baseado no romance do Caio Fernando Abreu, e uma história surreal, psicodélica. Foi uma grande aventura. Para o primeiro filme, realmente, eu fui muito sortudo. Eu sempre estive aqui. Para me encontrar, bastava me procurar. Mas até então, ninguém parecia realmente se importar. Isso não é verdade. Você estreou no cinema depois de fazer muita TV, muita novela. Sim. Como é que você vê a diferença entre esses dois veículos? O fato de a gente fazer menos cenas, isso faz com que a gente esteja mais no agora, no cinema, do que na televisão. Na televisão, você escolhe algumas cenas que são mais importantes, emblemáticas naquele roteiro. Os cinemas são todos. Então, eu diria que o cinema é um pouquinho mais no agora do que a televisão, do que novela. Mas isso tem mudado também. Eu acho que a gente está cada vez mais no agora. Eu acho que a própria estética, a própria técnica de atuação está muito mais próxima do cinema do que antes. Antes tinha mais diferença. Mas a questão é a velocidade e a quantidade de cenas. Agora a gente pode fazer grandes obras na televisão e grandes obras no cinema. Não tem isso mais assim, parece cinema. Não, parece televisão boa. Tony Ramos que falava isso. Não, não fala que parece cinema. Parece televisão boa. Quando faz uma grande cena na televisão. Eu gosto muito dos três. Cinema, televisão e teatro. Quer dizer que você está interessado no bad boy da companhia. Televisão e cinema, essa linguagem está se misturando. E eu acho que um dos trabalhos que você participou e que exemplifica isso é a série Ilha de Ferro. Me fala dessa experiência, porque ali tem ação, tem romance, drama, tudo muito intenso, um lugar inóspito. Bom, é uma série do Afonso Poiar, que é um grande cineasta, que também tem uma singularidade muito grande e uma maneira de rodar, de filmar, é muito única. E tem o Carlão, que é o fotógrafo dele, que fica com uma câmera, é uma terceira câmera. Pelo menos o Ilha de Ferro foi assim. O fotógrafo com uma terceira câmera, que é quase que uma, não sei, ele mexe na câmera. É uma câmera que ele faz assim e ele entra às vezes no quadro. E quando você vê montado, você entende a generalidade dessa dupla, que é o Afonso e o Carlão. O sobrenome dele ali, o Russo, Slavs, eu nunca certo, mas o Carlão sabe que eu o amo. Ilha de Ferro foi um grande prazer fazer, porque era como se eu estivesse fazendo cinema na minha casa, que é a TV Globo, com uma equipe muito próxima da novela, mas com uma linguagem diferente e um tempo muito diferente, com a velocidade mais lenta, três, quatro cenas por dia, ao invés de vinte, vinte e cinco. Então faz uma grande diferença. Você tem gênero preferido? Não. Eu gosto de coisas diferentes. Eu acho, por exemplo, maior que o mundo, é uma comédia única. Eu nunca vi uma comédia brasileira com essa linguagem de um mundo, de um submundo contracultural, o personagem Junkie, a história do Diário do Anão e Reinaldo Moraes, que escreveu o Pornopopeia, que é um dos livros mais importantes da nossa literatura, um grande escritor de contracultura. Então essa singularidade é que realmente me atrai. Eu gosto de ver coisas diferentes, que eu falo, uau, que ideia. Nossa, eu gostaria de ter pensado nisso, entendeu? E maior que o mundo é isso. Ilha de Ferro também é uma série diferente de todas. Não vai falar, Ilha de Ferro parece com alguma coisa, né? E na minha trajetória na TV também, eu sempre tive a bem-aventurança de fazer novelas que marcaram. E eu acho que só marca o que é singular e único, né? Desde as minhas novelas com Benedito Barbosa, do Valsir Carrasco, até agora com Alessandra Pod. Eu sou muito mais esperto que você com as mulheres do meu. Você não tem coração, Ernesto. Eu estou apaixonado. Ligarista não pode amar, faz mal aos negócios. A prova de que você circula por todos os gêneros, que você também acabou de fazer assalto na Paulista. Sim. Que aí já é um filme de ação do Flávio Federico. É uma linguagem também única, né? O Flávio também, eu tinha visto o Boca dele com o Daniel de Oliveira, tinha me apaixonado. De repente vem um convite do Flávio para um roteiro também incrível. Uma história que é baseada em fatos verídicos. Aconteceu isso, né? É muito interessante você ter um assalto naqueles copos dos bancos. E 90% dos proprietários não reclamarem o que estava lá dentro. E tinha muita grana e muita joia. Então, é muito interessante. E a Bianca Bean faz uma personagem que também eu nunca vi. Uma trajetória como a da Bianca. A do meu também, né? Vamos falar da Bianca, que está genial no filme também. Assim como o filme do Beto Marques e do Reinaldo, maior que o mundo também. Cada personagem tem uma trajetória muito única. Me sinto muito privilegiado. Esse assalto vai resolver a minha vida e também a vida de todo mundo aqui. Se der certo, a gente vai se dar muito bem. Vocês podem ter certeza disso. Vamos terminar essa entrevista convidando vocês para conhecer o novo trabalho no teatro do Heriberto Leão, que é O Astronauta. O Astronauta, que é um espetáculo a partir da dramaturgia do Eduardo Nunes, que é um grande cineasta brasileiro. Ele dirigiu... Não sei se ele escreveu também, mas acho que sim, porque ele é um diretor autoral, que é o Sudoeste e o Unicórnio. Ganhou um prêmio muito importante na Rússia, o Tarkovsky, e que tem tudo a ver porque é inspirado em Solares, em 2001, Odisseia no Espaço, em Interestelar, eu sou um aficionado por ficção científica. E a gente juntou a ficção científica com o psicodelismo dos anos 60 e com o retorno dos estudos dos expansores de consciência, como psilocibina, dimetiltritamina, ácido lisérgico, nesse espetáculo. Ou seja, a viagem, ela é para fora ou ela é para dentro? A primeira lei da alquimia de Hermes Trimegistros diz que o universo é mental, e assim como em cima e embaixo. A partir disso, a gente parte nessa viagem espacial. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você sempre. Sucesso com os projetos. Valeu. E bora, bora assistir os filmes e assistir as peças também. A arte salva.